Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grito Solar. Hoje eu venho trazendo uma novidade aqui que vai ser muito bom para o canal, para mim e melhor ainda para você que está assistindo esse vídeo e você que sempre assiste os vídeos aqui do canal. Vou mostrar para vocês essa caixa que chegou, veio lá da empresa da Kimball, certo? Então pessoal, vamos começar a falar de baterias Life PL4 aqui no canal. E para isso, já estava pesquisando há bastante tempo a respeito de uma bateria que fosse legal, que eu pudesse estar utilizando aqui no meu sistema, que eu pudesse estar recomendando para vocês, pesquisando aí bastante, há bastante tempo já tinha visto falar dessas baterias da Kimball, até porque tem diversos amigos que utilizam essa bateria Life PL4 da Kimball e super recomendam, falam muito bem a respeito delas. Posso citar aqui até para vocês o amigo Edson, foi ele que entrou em contato comigo, falando que utilizava essas baterias já há bastante tempo e que ele conseguiria até fazer intermediação com a Agnes, que é a pessoa responsável pela empresa Kimball para negócios aqui no Brasil, que ele falou até que seria muito legal eu ter essas baterias aqui no meu sistema e também poder fazer vídeos, produzir conteúdos e trazer informações aí a respeito dessas baterias para vocês. Isso eu achei muito legal porque, sim, realmente, vocês sabem que eu utilizo ainda baterias chumbo-ácido, e estava pesquisando, então uniu o útil ao agradável, ele pegou meu contato, passou lá para a Agnes, a Agnes depois entrou em contato comigo e disse que conseguiria aí contribuir, ajudar pelo menos com a célula dessas baterias Life PL4, eu até brincando com ela perguntei, por que não as quatro? Eu não consigo fazer um teste apenas com a célula. Então ela falou que no momento só conseguiria enviar apenas essa célula, então eu disse, tranquilo, pode enviar, e assim que eu tiver uma oportunidade, eu compro as outras três para formar esse pack de baterias e começar a utilizar ele aqui e trazer conteúdo para vocês. Foi até então que a semana passada teve a promoção da Kimball, promoção aí muito boa, os valores dessas baterias, então eu comprei as outras três, futuramente vai estar chegando, certo? Demora um pouquinho. A logística com essas baterias aqui para o Brasil, pessoal, elas demoram em torno aí de 40 a 60 dias, certo? Elas vêm tudo certinho. E para que você tenha uma ideia do quanto que está sendo aceita essas baterias aqui no Brasil, a empresa Kimball está vendendo e enviando por mês duas mil células de baterias Life PL4 aqui para o Brasil. Vocês podem ver aí nessas imagens todo o cuidado que eles têm ao embalar essas baterias para mandar aí para o consumidor. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos conferir como é que veio aqui essa bateria que eles enviaram para a gente, se ela está realmente dessa forma aí aqui dentro dessa caixinha. Vou falar para vocês as características em si dessa célula que foi enviada, a quantidade de ciclos de trabalho dela, a tensão de trabalho. Vou fazer um teste pelo menos aqui para a gente ver a tensão que ela chegou. Então, pessoal, vamos lá. Chegou o momento mais esperado. Assim como vocês, eu também estou bastante ansioso. A minha primeira célula de bateria Life PL4, então eu quero saber como é que ela veio. Vamos abrir a caixa aqui. Então, pessoal, realmente ela vem bem embalada. Observem aqui. Vamos tirar aqui aos pouquinhos. Ela vem com essas espumas aqui, a lateral, para a proteção da bateria. Olha ela aqui, pessoal. É bem compacta. A bateria, o tamanho dela é pequeno. Então, pesada ela é, certo? Ela pesa em torno aqui de 2 kg. Deixar ela aqui. Deixa eu ver o que é que vem mais dentro da caixa. Dentro da caixa também vem... Vem aqui duas porcas e as chapas que é para fazer a ligação em outras células. Então, vejam aqui, pessoal. Bem distinto aqui os polos, né? Aqui o polo negativo, ó. Esse branco. Polo positivo aqui, ó. Esse preto. Vamos fazer um teste aqui para a gente ver qual a tensão que veio. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Certo aqui, ó. 3.2 volts. Essa célula aqui foi enviada para mim. É a EVE. Ela é de capacidade de 100 amperes hora. Aqui o fabricante diz que a tensão de trabalho dela, o máximo, é 3.65 volts. E o mínimo, você pode descarregar até 2,5 volts. Claro que a gente recomenda que não chegue a essa carga toda. Não precisa carregar até os 3.65. Você utilizando elas em um sistema com 4, com 12 volts, é recomendado que você carregue elas no máximo até 14,2 volts, em vez de ser 14,6, certo? Para não estressar a bateria, para também não causar problemas nas BMS. Não travar as BMS. E claro também que você não descarregue, claro, os 80% total aí. Você descarregue ali 70, 75% também para não ter esse estresse máximo da bateria. E aí você vai ter essa bateria com a vida útil aí bem longa. O fabricante diz que ela tem 4.000 círculos, que dá em média 10 anos. Então é bastante tempo para você utilizar essas baterias no seu sistema de energia solar off-grid. Como falei para vocês, essa é a EVE, mas tem a CALB e também tem outras. Tem uma grande diversidade aí de baterias que todas são novas, certo? Que você entenda isso. São baterias fabricadas e logo após enviadas para a gente. Você consegue ver aqui na lateral uma data, que eu acredito que seja a data de fabricação. Observem aqui, ela vai ter aqui o 8 de 7 de 2023, certo? Então fabricado agora no mês de julho. Então foi fabricada e já foi enviada para mim. Pelo tempo que eu falei para vocês, que ela demorou a chegar aqui em torno de 40 dias. Então é mais ou menos isso. Você também pode escanear aqui esse QR Code que tem aqui, que aqui ele vai ter a data de fabricação, certo? Então é algo bem importante para que a empresa faça o rastreamento do lote fabricado e que você também tenha essa informação. E o peso dela, pelo que eu estava olhando ali, dá 1,9 kg. Quase 2 kg. Certo? Apesar de ser bem compacta, bem legal para você fazer a montagem do seu pack. Não ocupa muito espaço. Então ela vem, como eu mostrei para você aqui, vem duas porcas. Vem aqui duas chapinhas. A parte central aqui é isolada. Então dá para você montar um pack bem legal. Vou esperar, aguardar chegar as outras 3 células que eu comprei. Para que a gente possa montar esse pack de baterias aqui em 13.2 volts, que é as 4 baterias. E aí eu posso estar utilizando aqui no meu sistema, trazendo aí informações para vocês. Vou aprender um pouco mais a respeito dessas baterias. Vou comprar a BMS também. Vou mostrar para vocês aí como escolher a BMS para você utilizar o seu sistema. Então pessoal, a partir de agora, terão diversos conteúdos aqui no canal falando a respeito de baterias Life Teo 4. E a bateria que eu recomendo é essas daqui, da Kimball, certo? Tanto a ECVE, quanto a Calbi, ou outras. Vou estar deixando o link delas aí na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Essas baterias, pessoal, são baterias novas que são produzidas diretamente da linha de produção. Já sai lá para o laboratório para que sejam feitos testes. Então além de ser baterias novas, são baterias com pouco tempo de fabricação. Logo depois que elas saem ali no laboratório de testes, elas já são enviadas. Isso aqui para o Brasil e também para todo mundo. E algo que é muito importante, pessoal, é que a empresa Kimball, ela tem todo o cuidado com o brasileiro. Há dois anos atrás, essa empresa estava com um depósito aqui no Brasil. Então ela comercializava essa bateria já diretamente aqui com o consumidor brasileiro. Depois decidiram voltar lá para a China. Então abriram essa loja aí no site do AliExpress. E começaram a comercializar essas baterias de lá, enviando tanto para o Brasil quanto para todo mundo. Claro que elas têm esse foco aqui com o consumidor brasileiro. Então eles já entendem as leis que regem aqui. Entendem essa taxa também que tem aqui no Brasil, que é super abusiva. Eu sei que tem muitas pessoas que compram essas baterias lá da China e compram elas por unidade. Justamente para evitar um pouco o risco dessa taxação. Com um valor mais baixo, então vai comprando célula por célula. Já com a Kimball, eles trabalham de uma forma diferente. Você pode comprar, pode ser quatro baterias, oito baterias ou mais. Eles vão pegar esse pedido que você fez e vão enviar para você bateria por bateria. Então eles pegam uma célula, na realidade embala em uma caixa. E assim, pela quantidade de células que tiver, vai vir cada célula em uma caixa diferente. Então isso evita muito o risco de taxação. E caso seja taxado, que aconteceu em alguns casos, então você vai pagar uma taxa mínima. Em média aqui para o Brasil, os casos que aconteceram de ser taxado, foi em média ali de R$65 a R$70. Não passou disso. E você pode conferir isso aí na página da loja. Você entra aí, você vai ver lá onde tem as compras, os consumidores brasileiros e você vai ver aí o relato deles. Então isso é muito importante, ter esse cuidado com o consumidor. Outra coisa também que é importante, que eu até coloquei no post da semana passada, quando eu estava com a promoção aí no site, vocês observam que lá tem um número de WhatsApp, que você pode estar entrando em contato com eles, tirando alguma dúvida antes de fazer sua compra, certo? E eu vou deixar também esse número de WhatsApp aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Para caso você se interesse em comprar essas baterias e você estiver ainda com alguma dúvida, você pode entrar em contato ali pelo WhatsApp. Então você manda a sua mensagem, eles traduzem lá automaticamente para a língua deles e também já mandam a resposta traduzida em português. Então isso facilita bastante nessa relação o consumidor com o vendedor. Então pessoal, com certeza essa é uma parceria que está iniciando agora, mas vai se fortalecer e eu conto com a ajuda de vocês. Vocês podem deixar aí nos comentários. Agnes, envia aí outras baterias para o Erivaldo? Envia pelo menos um pack aí de baterias de 52 amperes, para que eu possa fazer o sorteio para vocês? Então deixa aí pessoal no comentário, certo? E vai fortalecer com certeza e muito essa nova parceria que está tendo aqui no canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e aguardo todos vocês aqui nos próximos vídeos.